Eu quero uma ajuda. Eu quero uma ajuda. Eu gostaria de ajudar. Isso deve ajudar. Os gêmeos ajudaram. Ele pode te ajudar. Ela gosta de ajudar. Talvez eu possa ajudar. Ninguém me ajudou. Alguém me ajude. Eu vou te ajudar. Devemos obter ajuda. Devemos ajudar ela agora. Você tem que ajudar. Você precisa da minha ajuda. Dê-nos alguma ajuda. Ele pediu ajuda. Eu chamei por ajuda. Ela me ajudou a mover. Ele pediu ajuda. Eu tive que ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar.